Anywhere you go, anywhere you go, give it all Olá! Sem trabalho, na televisão, a atriz Bárbara Norton de Matos viu-se obrigada a arrendar um quarto em casa. Eis o que disse e cito. Tinha dito que só queria arrendar a estrangeiros e não uma portuguesa e acabei por arrendar a uma portuguesa. A única questão porque eu queria arrendar a uma estrangeira era por ser uma figura pública. Foi só por causa disso. Tanto que pus num website para arrendar e ela, quando me ligou, achou que era alguém a fazer-se passar por mim. Só quando me ouviu ao telefone é que percebeu que era mesmo eu a falar. Ora vejo o vídeo. Muito obrigada por assistir. Não estamos atentos aos vídeos da Babs. Então, quem é que vive comigo? Vou explicar. Dois gatos. Tenho dois gatos. Uma nova inclina, que não vou dizer o nome, vou manter. Ela não quer que se fale. É assim, como um dia que ela quiser que eu diga, não me importa nada dizer. Até parece comigo nos vídeos. Mas enquanto não, vou respeitar a privacidade dela. Por isso, tenho uma inclina cá em casa. E mais duas filhotas. Uma de seis anos e outra de dezesseis. A de dezesseis está comigo. Fim de semana sim, fim de semana não. Isto são os pregos que ela está a tentar pintar. Sou marata deles. E a florzica. Tem uma semana comigo e uma semana com o pai, guarda partilhada. É assim, a minha vida. É uma multidão. Por isso, eu tenho semanas de multidões. Ou tenho semanas de calma. Espera aí. Eu acho que eu quero que eu não vou pintar. O florzica. O florzica. O florzica. O florzica.